Olá, bom dia, como vão? Essa mancha preta que vocês estão vendo aqui é porque eu tirei a maquiagem ontem, lavei, passei creminho, né, demaquilante, lavei, passei creminho e ainda assim ficou um resquício de rímel que borrou, tipo, não sai totalmente, né? Com vocês também acontece isso, é só comigo que parece que o negócio gruda, tá ali, que resolve sair no meio da noite, quando você lacrimeja, né, quando você boceja e aí escorre a lagriminha, então eu vou limpar aqui, ó, dar mais uma limpadinha na pele e tenho certeza que vai sair mais resquícios do que saiu ontem à noite, que eu usei dois disquinhos de algodão. Tô com uma olhada assim, minha vibe, aí, beleza, né, curioso. Tá, uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, é que relevem esse nariz bolotinho, vou deixar uma foto pra vocês aqui, que eu fiz cirurgia de rinoplastia e septoplastia e diminuição dos cornetos, que é a turbinectomia, faz 30 dias, na verdade. Fez 30 dias, dia 30, eu fiz dia 30 de setembro, então dia 30 agora é segunda-feira, né? Isso aí, segunda-feira fez 30 dias, tá? Então, é o que eu digo, né, relevem esse nariz bolotinho ainda e outra coisa também é que eu não tô passando ainda muita maquiagem, porque claro que hoje também seria uma maquiagem do dia a dia, então igual eu não ia passar muito mas mesmo pra sair eu tô meio que relevando assim pra deixar a pele respirar, pra desinchar mais rápido porque vai até uns 6 meses pra ver um resultado parcial da cirurgia e depois até um ano e meio pra ver o resultado final mas nesse período eu quero que a pele respire um pouco, óbvio que eu não vou ficar 6 meses sem passar maquiagem pesada, mas só em necessidade mesmo, então no dia a dia é o basicão e outra coisa que eu era muito relaxada e não usava e agora com a cirurgia o médico me obrigou a usar sim, ele me obrigou porque era pro meu bem protetor solar tente usar protetor solar e eu senti uma diferença enorme, gente e olha que era pra minha pele tá ruim porque depois da cirurgia a pele fica toda, desculpa a palavra, toda cagada, né a pele fica oleosa aqui no nariz, verte a oleosidade, dá pra afetar um ovo aqui fica seca, só que tá muito boa minha pele, no início tava, né o tempo de recuperação da cirurgia que eu fiquei, desculpa, 7 dias sem passar nada tava amarela, tava com o gizinho aí no molde tá bem ele aqui, ó ó esse moldezinho aqui ficou, acho que foi 5 dias até, nem foi 7 e... mas aí depois, daí tava horrível, né seca e tal, depois que ele liberou, tirou o molde e tudo e ele pediu uns 15 dias pra passar maquiagem, 15 dias mas um pouquinho de protetor solar na mão e aí eu vou usar essa base aqui da Mary Kay, ó tá vendo? que ela é... nem foca, né que ela é Time Wise Mature e ela é a Beige 5 é... não dá pra ver mais, é a Beige 5 que é a minha cor, eu acho é a primeira base da Mary Kay que eu comprei eu não tenho certeza se é a minha cor mas, mesmo se não for a minha cor, misturado com... esse protetor solar que é meio branquinho, fica a minha cor então, se ela não for a minha cor, que eu ainda não consegui decidir isso é... eu vou continuar usando ela assim ó, um pouquinho de... de base e... dedo, que é que eu já limpei ali então, vamos lá mexe, eu mexer aqui e já mostro pra vocês como que fica fica uma misturinha, mais clarinha um pouco, né e aí vou aplicar no rosto e vocês vão ver como vai dar uma cobertura bem levinha e ao mesmo tempo que tô protegendo meu rosto com protetor solar e não tô fazendo aquela mega cobertura diária e aí, outra coisa que eu gosto é aplicar com a mão na verdade, até base, até quando é só base eu aplico com a mão, né mesmo quando não tem protetor solar porque... ah, não sei, parece que eu espalho melhor eu gosto de sentir o meu rosto, sabe sou meio Alice Salazar só quem não mas... é porque ela gosta também de aplicar com... com a mão, né eu tenho ali a esponjinha tem um pincel, na verdade, que eu tenho também que é um pincel daqueles mais antigos de base eu acho que nem usam mais eu comprei nunca usei mesmo nunca usei e... e... e até caiu de moda, no caso o pessoal nem tá mais usando e ainda tá novo e tem também a esponjinha, que ela, sabe rosinha no caso a minha é rosinha, tem todas as cores esponjinha de base e tal mas... não consegui testar ela ainda porque eu acho esse produto muito líquido essa mistura fica muito líquida então não consegui testar ainda e aí, de finaleiro, o nariz, ó com todo cuidado, né sempre faço assim que não é pra se fazer qualquer tipo de movimento no nariz o médico me falou que são movimentos neste sentido aqui, ó tá, ó então, o que que eu faço? passo a base em cima e... vou puxando pras laterais ó não sei se não vai cagar aqui ai meu olho e vou puxando pras laterais aqui embaixo um pouquinho aí sobra um pouquinho aqui ó, você passa aqui ó tá na orelha ah só pra terminar pra não ficar nada, ó na mão limpinha já passei ó só setorzinho aqui limpo os dentes ó não consigo terminar, gente a maquiagem com a... com a mão suja eu vejo a Alice Salazar ela termina a... maquiagem ela termina a maquiagem faz toda a maquiagem perfeita glamourosa como é o doel e com a mão suja não consigo e daí ela diz ah, agora eu vou limpar me dá nervoso não tá no fim mas tá já não tá legal eu gosto que ele tá mais cheio mais rechonchule cor 8 ó compacto 0.8 ó como ele já tá quase no sinal aumenta e aí esponjinha mesmo tá sem mitério olha aqui no nariz esponjinha mesmo sem mitério e agora uma coisa muito importante que eu percebi o pó vem só pra selar isso daqui porque é um produto líquido produto cremoso aliás e se você não selar ele vai escorrer se você pegar uma chuva se você suar que na minha cidade que hoje tá quente demais então assim é só pra selar que se eu colocar muito produto o protetor solar ele é muito cremoso muito mesmo eu acho que muito mais que a base pelo menos as bases que eu uso pura elas não são tão cremosas assim e o protetor solar dá essa cremosidade e aí se você colocar muito pó vai acumular tipo vai grudar o pó o protetor solar muito cremoso dá a impressão de uma colinha e aí ele vai colar produto né e não é essa a intenção a gente não quer ficar com a cara desse jeito deixa eu dizer um pouquinho sempre pra cima minha salmaceira tá carada porque não era pra fazer por um tempo depois da cirurgia não precisa fazer tanto tempo 30 dias mas não era pra fazer depois de um tempo e eu acabei que demorei lá pra marcar na agulha que eu faço na parte da noni indico super pra quem é de garopal e aí não tinha não conciliou meus horários com o dela então vai ficar só pra semana que vem tá que eu tenho um evento dia 10 que eu vou fazer cerimonial e aí sim aí tem que tá feita né senão por favor aí vai ser eu vou fazer dia 8 então ela tá meio assim eu tirei dei uma desbastadinha mas não adianta né fica ah e já faz 30 dias que eu fiz a mais até uns 40 eu gosto dessa sombra aqui da é a expresso da Mary Kay pra fazer a sobrancelha ela estava colada eu juro não quebrou gente ela estava colada nossa me quebrou aí venho aqui dou uma corrigidinha de leve começo por aqui como vocês viram nem nem ai tô muito feia meu sonho não sei pra eu tá fazendo isso tá bem diferente uma da outra né nem vou falar tá mas eu tenho esse lado aqui um pouquinho mais baixo ó se eu levantar ó fica igual é que eu tenho escoliose todo o corpo meio assim levemente mas eu percebo aí uma coisa que eu gosto de fazer uma coisa que eu não gosto de fazer ela é uma coisa que eu não gosto de fazer no dia a dia é passar lápis de olho meu aqui é muito quente e sempre dá merda ele escorre fica preto porque eu já tenho olheira nessa época da cirurgia eu ainda estou com muito olheira então eu só passo uma sombrinha embaixo do olho que é pra dar uma corzinha mas não mas não nada de cremoso sabe pra justamente não dar cacaca então vamos lá ó ó falta da cor bronzer ó bronzer da vult cor bronze opaco é desse mesmo que eu boto da vult esse aqui tá bem inteirinho porque eu só uso pra contorno então tipo vai durar muito ó boto aqui no pincelzinho da boticário pincel de blush na verdade não é de contorno é o que eu tenho ó só pra bem e aqui ó baixo na lata no outro ó um pouco mais ou menos né agora se vem aqui vamos esfumar 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 e não sei gente mas pra mim tá ainda muito forte só que eu tenho problema com com blush com com bronzer eu tenho problema com contorno porque eu sempre acho que tá forte na verdade ele não tá entendeu é assim mesmo só que eu tenho problema eu acho que tá forte aí eu vou lá e tiro um pouco aí passo um pouco de pó daí dá uma corrigida daí na próxima eu passo um pingo não aparece aí tipo assim eu tiro foto e tal fico melhor no espelho e não aparece que tô de contorno daí eu fico mas não aparece cima tava aparecendo e tu tirou tudo criatura daí vem aqui ó passa um pouquinho aqui um pouquinho aqui passa um pouquinho aqui pra tirar o vai ser pra trazer pra cá paletinha da Natura nossa muito tempo também é da mesma leva daquela da paletinha de blush faz muito tempo borrou um pouquinho aqui gente aí pega assim aquele sujinho que você tava usando antes tá pronto tá é uma paletinha muito velhinha da Hallett eu nem sei se essa marca existe ou desde o tempo cinco anos não usei quase agora tô gostando quatro cores de rubor de blush e ela é assim tem blushzinhos eu tenho usado esse aqui pode ver que não tem mais os desenhos do coração e esse rosinho vem esse inicialzinho que eu nunca tirei dali aqui dá uma puxadinha eu sei que tem que aprender muito técnica ah não tô preocupada tudo bom tá bom tá bom batom eu vou usar duas misturas uma misturinha na verdade vou fazer que é o da Natura Natura Una vermelho 2 esse aqui ó e aqui ele diz o vermelho 2 né aí esse aqui é da não tem mais marca mas é um de farmácia ai não me lembro e aí ele é o wine ó wine e um lapizinho querido meu xodó um lapizinho que eu não sei na verdade acho que ele é da Natura mesmo ai gente coça e tá amortecido num cinto sabe coçar ai que uma droga um lapizinho da Natura mas ele tá mini ó micro na verdade eu não sei a cor não sei nada eu adoro ele adoro ele então eu vou passar primeiro um contorno um contorno nhi vai gostaram gente? é nada né... essa maquiagem é nada mas eu acho que é super clean Acho que o batom dá todo um tchan Tá? Um beijo Cuidem-se Tchau